Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Talknejo. Eu sou Vânia Guilce, como vocês já sabem. Hoje eu tô com a dupla Mário César e Felipe, diretamente aqui de Palmeirópolis, no sul do Tocantins. Vamos bater um papo. Esse é o Felipe, né? Felipe, olá Talknejo, tudo bem com vocês? Tudo bem. Felipe sou eu, você é o... Mário César, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? O Felipe, eu conheço ele, ele não sabe, mas eu lembro de você quando era menininho. É, eu sou nascido aqui, né, na cidade, então por onde eu ando aí, eu escuto muito isso. Olha, eu conheço você, eu te conheço de pequeno. Eu sou prima dela. Olha aí, coisa boa. Felipe, Natura, de Palmeirópolis, eu também tenho família aqui. Pra gente estar aqui hoje é um dia muito especial aqui hoje, né, Felipe, na cidade de Palmeirópolis. E vamos dar nosso melhor no palco. Vamos falar um pouquinho dos meninos. Meninos, e Felipe, de Palmeirópolis, de uma família muito conhecida aqui, já foram meus vizinhos também, nós somos quase parentes. Mário César, é de Campos Belos, é isso? Campos Belos de Goiás, nascido lá, mas moro em Palmas há muito tempo, né? Essa junção de Tocantins e Goiás, né, não? Como é que vocês se conheceram, meninos? Então, o Mário e eu somos amigos aí há um pouco mais de nove anos, né, Mário? O Mário tinha uma outra dupla em Palmas e a gente era bastante jovem, né? Na verdade, ainda não tinha muito sonho, assim, de estar vivendo do que a gente vive hoje. Mas, graças a Deus, o destino uniu a gente. Sem sombra de dúvida, o destino fez o favor de juntar a gente em prol desse projeto, que é o Mário César e Felipe, através de resenha que a gente aproximou a amizade e estamos rodando aí, graças a Deus, há mais de nove anos. Eu vi que o repertório de vocês é bastante animado, as músicas boas e o que que Palmeirópolis espera de um filho de Palmeirópolis, um amigo de Palmeirópolis, né, que já faz parte da família de Palmeirópolis. O que que nossa população aqui espera de você, Felipe? Como a gente sempre diz, que cantar em casa tem um gostinho diferente, né, e a gente já vem ansioso desde quando a gente fechou esse show. Então, a gente fala pra Palmeirópolis que, se Deus quiser e será, esse vai ser um dos melhores shows da nossa vida, que está o melhor. Então, espere aí que tem muita coisa boa, demos uma mexida no repertório, o show tá muito legal, especialmente pra minha cidade, que eu, né... Enfim, esperem que tem muita coisa boa, muita coisa boa, de verdade. Como falou, tá falado. Gente, então esse é mais um Talk Nejo especial, diretamente aqui de Palmeirópolis, comigo, Vânia Guilce, Mário César e Felipe. Tem uma musiquinha pra finalizar nosso take aqui? Chama uma na garganta? Obrigada, e sigam os meninos aí, viu, nas redes sociais. Tchau! Tchau!